Eugênio, deixa de ser idiota, rapaz. Quem é que diabo é que tá preso? Tu é louco, hein? Quem é que vai me prender? Quem é o macho? Quem é o corajoso? Me diz aí quem é. É o presidente do tribunal? É o Michel Temer? Quem é que vai me prender? É o Elton? Quem é o macho? Vai se fuder, viado. Eugênio, é, pode ser aqui. Eugênio, fala pra esse otário do Elton. Que eu tô bem aqui em Imperatriz, com a minha zovada esparramada, na minha cama. Eu tô chegando pra deitar com o meu ar-condicionado split, com a minha sky. Entendeu? E ele deixa ele se matar de trabalhar. E eu vou ganhar meu dinheiro, trabalhando ou não trabalhando, do mesmo jeito. E vou continuar com o mesmo prestígio, onde eu tiver. Eu fiquei na delegacia cinco minutos. Aliás, eu não fiquei cinco, fiquei duas horas e meia, porque o delegado me pediu, pelo amor de Deus, pra eu ir lá na sala dele e bater um papo com ele. E acabou demorando. Lá vem cafezinho, tá, tá, tá. E papo. Numa boa. Pra eu dar umas dicas dele, pra ele. De como ele sair da porra da polícia, passar num outro concurso, ser juiz, ou procurador, alguma coisa. Só isso. Viu? Eu chego à conclusão de que o Elton é o cara mais idiota do mundo, que se acha o mais inteligente, ela não sabe de nada. Eu tenho a pena, coitado. Tenho a pena. Ô, meu Deus. E eu continuo dizendo, a novela não acabou não, viu? Foi só o primeiro capítulo. Viu? Ô, ô, o comedor de Mirindiba, viado, tu também não passa na minha frente mais imperatriz, não. Fala o favor, tá? Que tu também tá na minha lista, viu? E tu tá mais fácil de eu pegar, viu? E o Elton agora é cercado de um monte de polícia que ele tem que tá pagando, policial civil, policial militar. Tem que tá pagando pros caras terem protegendo ele, né? Chamando a polícia. Eu fui sozinho dessa vez. Mas esse é só o primeiro capítulo da novela. A novela ainda não acabou não. A novela ainda tem muitos capítulos. Ó, tomaram duas armas de mim hoje. Amanhã, se eu quiser, eu tô com três na mão. Duvida? Se quiser mandar o áudio pro presidente tribunal, pode mandar também, rapaz. Tô medo de ninguém não, rapaz. Presidente tribunal, rapaz, vai derrubar uma já. E o homem, e sendo homem, eu não tenho nem receio de meter um tiro na cara também. Entendeu? Ainda mais se for ladrão e vagabundo. Ó, tá, eu tô esperando. E já chama logo a polícia logo. Viu? Chama logo a polícia todinho do Maranhão pra me segurar. Viu?